Acho que a gente não tinha jogado daquela forma ainda, não estávamos bem no primeiro tempo. A equipe tem qualidade, mas só que a gente estava muito acelerado. E como a gente não vai ganhar de qualquer jeito, então tem que ter equilíbrio. E graças a Deus no segundo tempo conseguimos ter equilíbrio, conseguimos fazer o que era para ter feito no primeiro tempo. Mas isso serve de aprendizado e a gente não pode deixar acontecer novamente, porque a gente pode ser surpreendido e a gente tem que ter muito esse cuidado. Todo cuidado com a meta do hilo, parece ser lanterna, mas é um hilo que pode sofrer no servidor durante a água. É verdade, como o professor fala, às vezes é mais difícil jogar com um time que vem numa situação difícil do que quem está em cima. Então é estar ligado, ter o respeito com a meta, mas a gente tem que entrar no jogo como a gente entrou no segundo tempo aqui. andando um mole, ligado, e se tiver como fazer o resultado, fazer o resultado. Dá um alívio para vocês, se é agora o artigo, ele não tinha? Então, a gente fica feliz pela volta do Denis, um atleta que tinha decidido ganhar de jogar bola e hoje está aqui com a gente. A gente fica feliz pela estreia dele, com o Gozo, mas o grupo todo tem qualidade. Tem o Gilles que vai estrear também, então a gente fica feliz com pessoas que possam jogar ali na frente. E graças a Deus, a gente pôde contar com ele nesse jogo de hoje. Espero que ele possa ter sucesso no decorrer da competição. Pelo que a gente viu hoje, Thiago, será que ele vai repetir tua trajetória? Ver após um tempo de inatividade, você ídolo triplor, será que ele também vai ser? Pelo que ele fez hoje? Ele tem tudo, não só ele, mas toda a equipe na competição tem capacidade para fazer uma alavancada. Graças a Deus, nós estamos com um resultado bom hoje, que a gente possa manter essa sequência durante a competição, que o torcedor possa estar sempre nos aplaudindo, porque o torcedor tem que jogar junto com a gente, nos aplaudindo, não vaiando. Então, a gente tem que mostrar dentro de campo que a gente tem qualidade, e a equipe tem qualidade, só tem que colocar dentro de campo. pelas dificuldades que a equipe estava enfrentando no primeiro tempo. Ele trouxe tranquilidade não só para o ataque, mas também para a defesa. Sim, porque o objetivo maior do futebol é o gol. A gente fica feliz com o gol ter saído três gols em casa, e a gente tem que se preocupar em defender. Como o professor fala, cada um no seu setor. Ali atrás a defesa tem que defender, e na frente quem vai resolver são os meios, atacantes, e vai resolver para a gente ali na frente. Tiago, não gostaria, alguém fala do clássico no esporte já? Não, né, nesse jogo também a gente não falou, agora é o América. Não adianta a gente ficar pensando no clássico sem ter o América, uma equipe que com certeza vai vir com muita força, com muita vontade, até porque eles querem sair dessa situação que eles estão, uma situação incômoda. Então, vai ser difícil, se a gente ficar pensando no clássico, eu creio que o professor vai conversar com o grupo, e eu creio que a gente vai estar focado no jogo quanto o América. Apresenta os seus filhos aí para o pessoal. Então, isso aqui, que geralmente, em um ambiente que não conhece, é abortivo, mas a gente está solto aqui, e está agitado. Esse é o Tiaguinho, essa é a Ana Júnior, que são meus filhos, são as bênçãos, a herança que o Senhor me deu. Beleza!